Música Fala Pazera Beleza Ouvi que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente Uma série de Pixelmon 5.0.2 E bom galera, no dia em dia a gente capturou Esse nosso queridinho Que ele é quase perfeito Eu acho que ele é perfeitinho Eu gosto do Greninja meio que Modesto, tá ligado? Mas é isso aí, também peguei a pedra do Venossaurite, tá ligado galera? Então se você perdeu, corre aí no canal e confere Beleza? E bom, muita gente está me falando Wolfer, atualiza seu Pixelmon Para 5.0.3 Eu já atualizei, hoje está atualizado Eu acho isso daqui mano Tipo, esse negócio que aconteceu nas vilas E tudo mais Foi por causa desse negócio mano Foi da atualização, entendeu? Não sei, pode ter sido Pode ter não sido né Mas tudo bem né Bom, vamos aqui colocar Nas nossas plaquinhas de hoje galera Lembrando, se você quer aparecer Aqui nas plaquinhas mano Deixa o seu like no vídeo agora Porque eu vou pegar a galera que mais Deixa o like nos vídeos Demorou pessoal? Então vamos lá Sai da frente Eu vou pôr a plaquinha no nosso inscrito Sai da frente Sai, sai, sai Longe, isso, isso Beleza Bom, vamos lá para o primeiro salve de hoje Galerinha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá O primeiro aqui é o Matheus Nossa, escrevi tudo errado Matheus Manuel Beleza Um salve aí para você cara Tamo junto Muito obrigado mesmo por apoiar o canal Demorou galerinha? O próximo aqui é a leve 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 Aritmética Beleza Oh caramba E o último aqui É Vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Gamercraft 1 Gamercraft 1 Então mano, muito obrigado vocês três Mano, um salve para vocês Muito obrigado mesmo De coração tamo juntão Então se você quiser aparecer galera Deixa o like no vídeo Agora, demorou? Muita gente fala Oh, o Wolf está inventando os nomes Mano, aonde eu ia inventar Leve Aritmética Nada contra o nick Seu nick cara Mas mano, como que eu ia inventar um bagulho desse Tá ligado? Então mano, lógico que não Eu pego nos comentários mesmo galera Eu pego nos comentários Abro o canalzinho Meu Deus O Mega Venossauro Oh, 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 oh O Mega Venossauro O Mega Venossauro O Mega Venossauro Vamos aqui, vamos aqui Um trash nele Um trash Beleza Ai Ai, machucou mano Machucou Machucou Beleza Ganhei, ganhei, ganhei Beleza O que veio? Eu quero isso daqui Eu não quero isso E drop out Que eu não quero o resto lá não Caraca mano Não veio quase nada Eu acho que só vem uma vez agora galera A pedra de evolução Tá ligado? Por isso que não tá vindo mais mano Por isso que não tá vindo mais mano Porque a gente já tem a do Venossauro Então a gente tem que pegar o que? A gente tem que pegar a do Blastoise mano A do Blastoise e a do Lattes e da Lattes né mano Se eu não me engano Deixa eu guardar aqui nesse baú As coisas que eu não vou utilizar no momento Tipo, metronome Esse metronome Se eu não me engano É aquele Ah, esse daqui eu peguei numa vila Tá galera? Antes vocês falem alguma coisa Esse metronome Ele não é aquela coisa que Que faz no Deoxys mano Que troca a forma do Deoxys Não velho Se eu não me engano É isso sim velho Se eu não me engano É essa a pedra que troca O negócio do Deoxys Looou Se for vai ser muito bom mano A gente vai precisar achar um Deoxys Tipo, só 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 Entendeu? Só Mas tudo bem né Caraca Que bicho forte Que bicho forte do caramba Caraca Ele veio com Close Combat já né mano Aí toma Tchau Beleza O que que eu vejo aqui? Uma Cobaberry Eu não quero não Não quero não Não, eu quero isso daqui Eu quero isso daqui A Slime Nossa Boa velho Nossa Boa Por que eu queria Slime galerinha? Porque eu queria fazer aquela máquina De fazer Ultra Ball Tá ligado? Pra eu não precisar ficar clicando Toda hora pra fazer mano Então ótimo mano No próximo episódio de dia Eu vou fazer as maquininhas Das Ultra Ball Velho Perfeito mano Perfeito Deixa eu guardar aqui No meu Ballzinho Perfeito mano Vai fazer duas coisinhas Pra fazer as Master Ball A Master Ball não Pra fazer as Poké Ballas mano Perfeito Nossa Eu não sabia que mano O Heracross dropava isso mano Só achava que era A Eknos na água Que eu dropava isso Ou o Muk Tá ligado? Caraca mano Não sabia disso mesmo mano Nossa senhora Eu ia morrer Não ia saber disso Mas tudo bem Mas bom galerinha O que que atualizou Nessa versão aqui Do Pixelmon 5.0.3 Atualizou galera Que agora Tem o Mr. Mime Jr. Cara Sim mano Eu ainda não vi aonde Que ele spawna mano Eu vou dar uma olhada Daqui a pouco na Wiki E vou tentar achar Um bioma onde ele spawna E tentar pegar um Pra vocês verem Tá ligado? Porque mano Tá muito bonitinho mesmo Tá muito bonitinho Sabe o Mr. Mime Jr. Que o James Tinha da equipe Rocket Então velho É Lançar com ele agora Antes só tinha o Mr. Mime Normal Tá ligado? Agora não Agora tem o Mr. Mime Jr. Mano ele balança os bracinhos Mano é muito bonitinho Cara Eu vou tentar achar depois Mano Mas beleza Bom Vamos ver se a gente encontra Algum Blastoise Aqui mano Eu precisava da pedra Do Blastoise Pra mega evoluir ele Caraca Eu acho que vai ser bem difícil Deixar o Blastoise Que mano Eu já fui em um monte de ilhazinha E não acha mano Não acha Não acha Ah tem um Ghastly ali Será que eu pego um Ghastly mano? Será? Não Não vou pegar agora não Depois eu pego Depois eu pego A gente precisava de um Blastoise mano De um Blastoise Que a gente não encontra Esse maldito Eita Dá umas travadas Trava não Trava não Pode atropicar Mas não cai Pode atropicar Mas não cai Beleza É Acho que a gente não vai encontrar Tão fácil assim né velho Acho que vai ser bem complicado A gente encontrar mano Sério Sério O Blastoise Tá sendo difícil mano Eu já achei um monte de Charizard Um monte de Venossauro Mas o Blastoise Eu ainda não encontrei mano Dei que encontro Tá ligado? Eu achei que ali Era um Blastoise Mas não é Aí o Blastoise Não encontra mano Caramba velho Que droga Que droga Que droga Que droga Mas tudo bem né Bom Vamos ver aqui Nesses meio aqui mano Nessas ilhazinha Vai que tem né mano Vai que tem Opa Ah não Foi o Alligator É um Movie Realiner Aquilo ali Que se for vai ser muito bom mano Isso é um Movie Realiner É um Movie Realiner Ótimo Ótimo Deixa eu dar uma olhada aqui Nos ataques Fire Blitz Beleza Ótimo Não Caramba Aqui Vamos ver Flame Burst Flame Tower Eu quero Smoke Screen Eu odeio esse ataque Smoke Screen Fire Fang não Flame Burst não Slash é um bom ataque Não Calma Hat Wave é bom Não é não Hat Wave Ah cara É bonzinho até Deixa eu ver É vou Com o Ratchet Slash Compensa Agora vamos ver O nosso Tirante Se tem algum ataque Dá pra colocar Ice Fang Bite Tipo Way Não 8 Quake Eu quero 8 Quake Eu gosto Esse Trash É bom Vou colocar No lugar Doce daqui Volta aqui Maldito Beleza Vamos ver Outro ataque Crunch Stone Edge Não Acho que Tá bom Meu Tirante Tracing Cara Acho que Tá bom Tipo Way Sandstorm Não Cara Eu acho que Tá bom Eu vou deixar ele Assim Eu vou deixar ele Assim mesmo E é isso aí Mesmo Bom Galerinha Eu vou ver Então esse negócio Do Mr. Miami Jr Aonde que ele Spawna Pra ver se eu consigo Pegar ele pra vocês Beleza E trazer aqui Em primeira mão Pra vocês Demorou Então eu já volto Galerinha Bom Galerinha Eu tô andando Faz muito tempo E não acho Se Mr. Miami Jr Já andei na Taiga Taiga Hills Mega Taiga Que é o lugar Onde spawna O Mr. Mare Normal E não acho Tá ligado Então eu vou desistir E no próximo episódio Eu tento capturar melhor Tá ligado Mas bom Galerinha Entra a atualização Sai a atualização E a pônita Não é arrumada Meu Deus do céu Nem ela Nem o Poliwegg É arrumado Tadinho dos dois Tadinho Mano Deixa eu dar o Amber Aqui nessa pônita Vai 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 Amber Ah Ah Não quero A batata Contra essa pônita Não Beleza Então mano Eu tô andando Andando E não acho Não acho Não acho Não acho Não acho Vamos ver se a gente consegue achar um Blastoise Então pelo menos Tá complicado Tá complicado Tá complicado Pelo menos a gente conseguiu aquele item lá De trocar o negócio do Deoxys Então vai ser muito bom mesmo Pra gente Imagina um Mega Deoxys Tipo Poder trocar o jeito dele Nossa mano Eu fico imaginando as Megas Evoluções dos Lendários Olha ali Olha tem um Y Um Mega Charizard Y Ali Vocês viram Não dá derrotar ele Não dá derrotar ele Vai Vai, 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 vai Aqui, 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 aqui Ai, travou Travou Beleza Level 81 Vai Vamos Mega Evoluir Vamos dar um Hat Wave nele Olha Eu vou evoluir pro Y também Vamos ver qual que é mais forte O Y ou o X Olha que louco, mano Olha que louco Ah Ah, eu não troquei a pedra Tá no X ainda Ele deu um Flame Burst Ele vai acabar me matando Ele vai acabar me matando Que eu acho que ele é mais Bem forte que eu, né, mano Tinha que evoluir logo, mano Meu Os meus Pokémons, mano Tá, não deu dano Beleza, agora deu Vai Beleza Beleza, vamos ver o que veio Opa, veio uma Hurricane Olha Que legal, mano Beleza E o resto pode dropar O resto pode dropar Nossa, que louco, mano Então vem Hurricane também Dos Dos Coisas, mano Legal, mano Nossa, da hora demais Velho Nossa, tio Nossa, gostei Curti, curti É, mano Só falta a pedra do Blastoise Pra gente conseguir, mano E na verdade Falta a gente capturar também Um Nossa, eu gosto muito desse Pokémon Vou capturar ele Ai, não foi? Calma Calma, beleza Vamos ver se ele entra Ele é um Pokémon voador Muito legalzinho, mano Será que vai entrar? Ficou Beleza, é o Tailor, né É o Tailor Ó, tô com o Burnout da Pokédex Completo Beleza Ele é muito legal, mano Eu gosto muito dele Tá, ele diminui Ele aumenta a defesa Ele é bold Bem provável que ele não é tão bom Mas, mano Eu acho ele muito louco, mano Sério Eu acho ele muito louco mesmo Ó, um monte de Ursaringe Queria achar um Bulbasauro, mano Um Bulbasauro Ou um Vivisauro Nessas florestas aqui, mano Vamos dar uma olhadinha Se a gente não encontra, mano Pra gente já começar A evoluir o nosso, tá ligado? Pra gente fazer o nosso Venossauro O nosso Mega Venossauro Aqui com a pedra, tá ligado? Vamos ver se a gente encontra, mano Acho que não vai encontrar Tão fácil assim, né, mano É um Pokémon inicial Na primeira geração Acho que não vai ser tão Não tão fácil encontrar É, vai ser meio difícil Ai, complicado 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 Olha, uma ravina gigante, mano Depois eu vou vir aqui Capturar Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou capturar esse raio-chu aqui, mano Maldito Quebrou minha outra-ball Vamos ver se fica Por que eu tô querendo Capturar esse raio-chu, galera? Pra pegar Pokémon, tá ligado? Pra pegar Pokémon Se ele tiver o Thunder Raven Fica muito fácil Fica muito fácil mesmo Mas vamos ver se fica Ai, dane Senão eu vou ficar gastando Minhas outra-balls, não Mas, bom, galerinha, mano A gente conseguiu Fazer algumas coisinhas Hoje Infelizmente Não achamos o nosso Mr. Mime, né, velho Eu queria muito Encontrar o O Blastoise Mas não encontramos Mas pelo menos Encontramos isso daqui Que troca A versão do Deoxys, velho Tipo assim O jeito dele Então, mano Isso daqui vai ser muito útil Então, mano Daqui a algum tempo A gente vai atrás De alguns Deoxys, mano Sei que vai ser meio complicado Ele nasce na Taiga M, mano Que é um bioma Muito difícil de ser encontrado Mas eu vou encontrar sim, velho Eu vou encontrar Esse Deoxys E vou pegar ele E vou, mano Trocar a forma dele Que, mano Vai ser muito louco E o Bells Pro atualizou, mano Nossa Olha o Bells Pro Como atualizou, mano Caraca, tio Olha ele Olha como é bonitinho Tipo, ele já é Mano, ele já é feio O Bells Pro, né, mano Mas aí atualizaram, mano Ficou menos feio Mas é isso aí Então, galera Bom Nos próximos episódios também Eu vou atrás Da Lattes e do Lattes Que, mano Bem pra lá Que estejam pra lá, ó Tipo, no No DPO, se não Tá ligado Vou pra lá ver Vou fazer várias coisas Nessa série, mano Então vai ficar Muito legal, galerinha Bom Se curtiu, mano Já sabe Eita Deixa passar de rir Ah, beleza Ah, esse lindo Só coisa aqui é bom, mano Deixa eu ver esses pecos Então, mano Se curtiu, galera Já sabe Deixa o like Fora aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo e pro canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat Beleza, galerinha Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Um beijo pra vocês Um abraço E fui